Como é que é o carro dele? Essa aqui é a Brenda Brasil Eu gosto de pão Essa é a Alexia Como é que é o carro dele? Alexia, me fale Desculpa, tô com a plástica Não posso falar muito Me colhem Ai, desculpa, Nicole Nicole, é de putz Quer te dar o comentar? Olha lá Como tá, Nicole? Vocês vão ficar no vinho ou vão nisso aqui? Ótimo, dona Neitava Ah, tá Ai, minha Neitava Nossa, você fala bem nisso em português, hein, Nicole? Passada Nossa, querida Mas então ela foi campeona O Heming Quase acontece A minha esfera escorreu Abalanche Eu não sei porque está assim Olha, Raquel Você aqui está mochando a barriga, Raquel? Não, não sei se você está fazendo assim toda A gente vai tirar o papado Não, olha a gente está indo sair Cadê sua amiga? Mara Que não chegou aí O cabelo que eu vou me pôr Fala uma coisa bonita da sua amiga Mara É uma maneira de você mostrar a carinha que você tem por ela Raquel, você está a cara sabe de quem? Da Raquel Não, menino Daquela bicha que bora trabalhar lá na frente A morena Como é o nome dela? O qual? Aquela que tem a... A Vitória, amiguinhão Olha a cara da Vitória Vitória É, quando eu entrei... Aguenta, pô Nossa Vitória Não, mas você foi muito longe, né? Olha a bicha Ah, é Mas eu estou... A Vitória é preta, amor Eu ainda Não, o rosto com o rosto Não, mesmo assim Vai, dá um close, hein? Olha Essa é a Flávia Essa é a Índia Índia, dá um tchau Essa é a Leanda Com o brinco dela Que não é pedras Olha, se você faz outra parte Do grupo de ginástica olímpica Eu É, só vai pedir a lá Daniela e Pauli E eu não Na taça, sussa Fica lá no brilho Já vai pedir A E a Taz A Taz A Taz A Taz A Taz A Taz A Põe a música pra... A Taz A Taz A Taz Não, tem que botar o cabelo É, olha lá A Taz 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 Vai mesmo, que ela adora um branco É, ela adora Muita paz, amor Vivi um jovem do culto Foi amor Foi amor Foi amor Olha O branco pro Natal Vocês já viram a Daiane dos Santos, bêbada, homem, apiguça, Daiane dos Santos, alcoólatra. Daiane, faz o duplo carpado! Eita! Foi muito que eu vi. Foi delimô. Não, eu falei que ele tava carpado. Deixa que o filme foi a música pra Mona dançar, lavou a Mona lá. Achou? Dundi, são na caixa, mete a xuxa. Cê lembra? Põe a xuxa. Paraíba. Quinta, olha o discurso. Põe a xuxa, gente. Põe a xuxa. Tem que pegar qualquer coisa, tá ótimo. Uh!